E atenção, prossegue hoje no Fórum Gomercino Bessa o julgamento dos acusados de matar. Em março de 2015, o jovem Crisã Cruz Santos, de 21 anos de idade. A vítima foi morta brutalmente. Homem do interior que veio para a capital buscar trabalho, buscar uma oportunidade de emprego. Estava trabalhando num canteiro de obras de uma unidade de saúde ali do bairro Suíça. Unidade de saúde ali onde era a antiga lavanderia. Eu morei muito tempo ali próximo, na rua Zózimo Lima, ali na Suíça. E conheço muito bem aquela região onde era uma lavanderia. A prefeitura construiu ali uma unidade de saúde. E durante a obra, três homens estão sendo acusados de terem matado este jovem. E o pior, de além de terem matado, terem enterrado o corpo do jovem no canteiro de obras. Hoje, os réus deverão ser interrogados. Acompanhe agora na tela do Balanço Geral. No peito, a foto do filho tão amado e querido. Dona Ana Lúcia precisou ser amparada pelos familiares na chegada ao fórum Gumercindo Bessa. Ela veio assistir o julgamento dos três homens acusados de matar com requintes de crueldade o filho. Crisã Cruz Santos, um jovem de 21 anos. Perder um filho da maneira que eu perdi, eu acho que ser humano nenhum não aceita, sabe? Porque eu queria a explicação, ver eles assim, perguntar a eles assim, por que fez dessa maneira? Por que ele não botou ele para fora, já que ele não queria compartilhar com o que eles estavam fazendo? Por que ele disse assim, não, vou tirar você e não deixasse meu filho livre? Não, planejaram, fizeram e a crueldade foi demais. É uma coisa que não sai da minha mente. O júri está sendo conduzido pela juíza Soraya Gonçalves de Melo. Na acusação, a promotora de justiça Cláudia Daniela de Freitas. E na defesa, o defensor público Jorge Raimundo Valença. São réus no processo, Edinaldo Andrade, Carlos Juan Andrade Vieira e Nailton Vitório dos Santos. O crime aconteceu em março de 2015. Crisã foi morto e enterrado na obra que trabalhava na construção de um posto de saúde no bairro Suíça. Para a promotora de justiça, não há dúvidas quanto à autoria e à motivação do crime. A motivação imposta e trazida à jura é uma motivação fútil. A vítima se destacava na obra e isso causou, inclusive, inveja de um deles, medo por outros, porque ele era uma pessoa muito correta. E teria delatado algumas situações em relação ao colega de trabalho, em relação ao próprio mestre de obras, que é real no processo. E todos eles tinham sua motivação específica, especial, para praticar o delito. Diante dos fatos relatados no processo, a promotora de justiça disse ainda que vai pedir a condenação máxima dos réus que respondem pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Pelo menos, a pena mínima superiu a 15, 16 anos, a mínima, sem contar as outras circunstâncias. O crime de ocultação de cadáver também, que será somado a isso, porque o cadáver realmente ficou ocultado, está no laudo, está comprovado. E, além disso, em relação ao réu Nailton, ele também subtraiu os pertences da vítima, celulares e roupas que foram encontradas, inclusive, com um indivíduo que ele já tinha vendido o celular, que era um celular novo, com um carregador. Enfim, são três crimes que, em relação ao maído, irão se somar. E, em relação aos outros dois, o homicídio de triplamento qualificado e ocultação de cadáver. A defesa de um dos réus também se manifestou. Nós, na Defensoria Pública, não temos essa relação diferenciada dos advogados. Então, eu vou aguardar a manifestação dele. Após o interrogatório dele em plenário, é que nós vamos traçar a linha de defesa a ser adotada no dia de hoje. Para a família, a expectativa é que a justiça seja feita. Porque não pode ficar impune. O menino não fumava, não bebia, não gostava de farra, só trabalhar. Com 21 anos de idade, tudo por a frente para ser feliz e acontecer uma coisa dessa. Bom, às 6h13, este rapaz, como disse a doutora promotora, ele estava se destacando na obra. E ele começou a perceber alguns movimentos estranhos de desvio de material da obra. E ele, então, foi para o proprietário da empresa e disse, olha, não vou compactuar com isso. E acabou com essa brutalidade. Mataram o rapaz, enterraram o rapaz, o corpo do rapaz na própria obra. E os três serão ouvidos hoje pela juíza que comanda o júri.